E aí, galera! Como é que faz, cara? Olá, aqui é a turma do Virgulino Trazendo pra você mais um momento de musicalização Você quer saber o que vamos aprender hoje? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Neste vídeo, os estudantes fizeram um grupo musical de percussão corporal Vocês sabem o que é percussão corporal, galera? É fazer uma tocada com o corpo, sem precisar de instrumentos musicais É só bater palma, o pé, estalar os dedos, fazer sons locais Uhul! É só de pensar nisso, galera! Eu já quero pular! E o mais incrível é que dá pra fazer um monte de sons diferentes Isso faz qualquer um querer balançar o esqueleto Uhul! Vamos ver! Um, dois, 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 dois Tchau, galera! Uhul! Ah, não esquece de se inscrever no canal e cuida aí, hein? Uhul!